o que vocês estão hoje? o que você está hoje? muito legal o que você está agora? 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 eu acho que o que você está agora? ele não lembra mais quantas vezes ele já veio aqui para o Brasil mas vir para o Brasil foi a primeira viagem internacional que ele fez na vida ele nunca tinha saído do Japão o que você está agora? o que eu não lembro o que você está agora? o primeiro país estrangeiro que eu visitei foi aqui o Brasil o que você está agora? bom, eu lembro que estou, eu não lembro que estou a ser aqui no Brasil meu nome é ele o que eu tenho que ver eu lembro que estou a fazer Daí o Lê me marcou muito desde quando eu cheguei no aeroporto, fui de van passando pela cidade. Pô, ele passa pelo Rio Tietê, né? Não é um lugar legal de passar. Mas ele passou lá pro hotel, nas lojinhas. Ele lembra muito até hoje o Brasil marcou muito o Hiroshi Kitadani. Primeira viagem internacional dele, que é pra cá. Eu adoro esse país, eu gosto muito de vir pra cá sempre. E a gente também, pra caralho também, né? Obrigado. Então, eu vou cantar agora, a banda Wasabi já tocou hoje. E eu fico muito feliz, muito emocionado, todo ano que eu venho pra cá. Que todo mundo canta, em japonês, a letra dessa música, do começo até o final. Isso me deixa muito contente, me deixa muito com energia renovada de vir pro Brasil, sempre. E agora, vamos cantar ela mais uma vez, aqui, com o Hiroshi Kitadani, cantor original, pra comemorar esses 10 anos da Rime Friends. E agora, vamos cantar ela mais, aqui, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente, com a gente. E aí. E aí. Música Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.